Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou gravar um vídeo eu indo para o shopping! Olha o estilo dela, ó, sapatinho, botinha, cadê a tiara? Tiara, olha, veludada, rosa, então o rosa é bem escuro. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer, nós vamos ao shopping e... Ficou tudo no creio! Aí, aqui dentro é um cofrinho que Isabel juntou, tem que ter só um mês que juntou, né, foi no final de mês, mês passado. Para eles verem o dinheiro aqui, estou rica! Mês passado que ela juntou... Espera aí, filha... Foi mês passado? Tenho certeza! Que ela juntou e aqui temos os moedinhos. Então vamos ver quanto que tem. Esse ano a gente vai começar a... Não, você já somou juntando. Esse ano a gente vai começar a juntar de agora. Vamos lá, um real. Vai abrindo a bolsinha aí. Abre a bolsinha. Um, dois, três... Vamos ver quanto que ela tem que ela pode gastar hoje no shopping. Tem pouquinho, tem muito não. Um... Ficou pouco tempo juntou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez reais... Mais dez reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Mais dez reais. Vinte reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Mais dez. Trinta reais! Uau! Trinta e um... Eu falei que eu tô rica. O que que é isso? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, setenta e cinco. Tem trinta reais e setenta... Bota esse centavinho aqui. E setenta e cinco centavos, gente. Dá pra comprar bastante coisa? Vamos ver o que que a gente vai conseguir comprar com trinta reais e vinte e setenta e sete centavos que eu falei? Exato, hein? Sessenta e cinco. Então, vamos lá pro shopping. Vambora. Até daqui a pouco. Olha, a gente vai mostrar um no quarto, né, gente? É verdade. Tchau. Então, gente, chegamos aqui, né, no... Partais. Partais. Estamos arrumando um lugar pra estacionar. Sim. E, gente, eu percebi aqui que lá atrás é roxo a parede. Nunca vi o estacionamento roxo. Olha, tá tão cheio, não tô vendo nenhuma vaguinha no estacionamento, gente. Cheio pra caramba. Eu já vi. Já achou? Vem aqui, ó. Então, daqui a pouco voltamos. Sim. Quando a gente entrar lá, a gente mostra, né, mãe? Vamos mostrar o que Isabel vai conseguir comprar, gente? Com trinta reais e... Trinta. Acho que tem sete... Trinta. Trinta e... Trinta e... Trinta e dois reais e setenta e cinco centavos. Trinta e dois reais e setenta e cinco centavos. Tô rica. Tá rica! Ó, tá até pesado aqui. O que você já decidiu? Brinquedo, roupa... Que roupa, mãe? Não, já decidiu que você vai comprar brinquedo ou roupa. É, brinquedo, roupa... Não, trinta e dois reais é pouquinho. Não dá pra comprar os dois. Ou um ou outro. Lá a gente vê, né? Eu acho que eu não vou querer brinquedo nem roupa. Eu acho que eu vou querer uma comida. Um brinquedo. E comprar um livro. Dois livros, né? Não, o livro é o papai que vai comprar. Mas eu posso, assim, comprar um, né? Aí o outro, assim, pra eu pintar. Um de leitura e um pra pintar, tá? É. Ou outra coisa, né? Ou aquele igual aqui. É. Porque tem outros. Lembra aquela revistinha que você comprou? Foi muito legal, né? Sim. Mas tem outros. Verdade. Outros tipos. Se eu quiser, eu... Então a gente vai ver lá. Né? Olha, gente. A gente já chegou no shopping. Agora a gente entrou aqui numa loja. E a Isabel tá vendo cordões. Olha. Esses daí não é infantil. Olha esses aqui, Isabel. Que lindo. Bonito? É. Que bonitinho. É. Você pode ver arquinho também. Ó. A gente não vai comprar. Agora a gente só vai ver o que... A possibilidade de poder comprar. Olha. Muito brilho. Olha esses brinquedos. Que lindo. Relógio. Mas relógio você já tem dois. E arco? Aqui não tem arco? Olha essa pulseira colorida. Bonita, olha. Essa daí não. Pra você tem que ser mais colorida. Assim, ó. Assim. Essa daí fica... Não cabe muito. É, porque como se é bijuteria, ela fica escura. Você acha? Olha essa. Olha o estilo da Isabel, gente. De botinha. Que aqui tá frio. Hoje tudo dentro tá frio. Isabel. Então dessa loja aqui a gente não vai levar nada. Vamos em outra ver, né? Tá. Tá bom? E qualquer coisa a gente pode voltar aqui depois. Tá? Então vamos lá. Vamos em outra loja. Aqui a gente não achou nada, gente. Ah, se você... Essa aqui tá bonitinha. Olha essa que linda. Então a gente vai em outra loja, que aqui a gente não achou nada. Vamos, vamos. Vamos lá, fofa. Vamos em outra loja. Depois de qualquer coisa a gente volta aqui, tá bom? Nada. Isabel, agora você vai entrar então na loja de brinquedos pra ver se tem alguma coisa? Sim. Sim? Aham. Olha a casinha da árvore. Miniatura essa, né? Pequena. Muitas bonecas. Ah não, Barbie não. Porque você já tá cheia de Barbie, pelo amor de Deus. Verdade. Outra coisa. Olha, essa aqui faz trança. Nossa. Isabel... O que? Fala pra cá. Aqui é a sua do Barbie. Isabel tem uma dessa. Eu tenho. Tem uma dessa aqui também? Não. Tem sim. Tem não. Tem o saco de coquinho. Não, mãe. É, essa daqui era da sua irmã. Era uma rosa. Já quebrou? Ah, deve ter quebrado. Olha essa que legal. Tem boné. Vamos. Hum, muitas bonecas. Hum, muitas bonecas. É? Lengo, molengo. Olha aqui, muitas bonecas. Olha essa aqui. Ih. Ela só fica rindo. Ah. Vambora. Olha a bonequinha da Maria Clara. É de pelúcia. Ah, boneca da Maria Clara. Olha, que fofinho. Olha, que fofinho. Olha, Isabel, como ele é macio. Que gostoso. Ai, que gostoso. Fofinho, né? Hum, meu Deus. Vem. Vem. Vem, vamos lá. Não é aquele, não. Não. Aquele tem a boca articulada. Ele mexe. E agora, Isabel? Vambora? Não, já vi. Não, já vi. O que que você achou aqui? Eu queria mandar aquele negocinho. Tá, mas agora a gente vai pra outra loja, porque aqui não tem nada, gente. Nada que a gente pudesse comprar. Tá tudo caro, né, Isabel? É. No final, eu vou comer. Tá bom. Mas, gente, o que que a gente compra com 30 reais? Que linda. Boia linda, é. Nada, gente. Né, Isabel? Assim fica difícil viver no Brasil. Que isso? É, ó. Agora a gente vai na feira do livro, tá? Então, vamos ver um livrinho pequenininho para você que tá começando. Olha. Esses zinhos ali, ó. Pega um ali pra gente ver. É. Pega esse dos pets. Aqui, ó. Pets. Amigos. Pequenininho. É, esse daqui é bom, que tem pouca coisa. Você que tá começando, ó. Você gostou desse? Vamos segurar esse. Olha, revistas de pinturas. Brancas. Brancas de neve. Brancas de neve. A Bela adormecidas. Cinderela. Olha, Isabel. As boas maneiras. Deixa eu ver. Olha, esse também tem pouquinha coisa pra gente ler, gente. Você gostou desse? Boas maneiras. Olha, esse é bom de ler, hein? Bem grande. Por favor. Essa é legal. Vamos ver se a gente acha mais outro. Paz, vamos ver se a gente acha mais de lá dentro. Ó, aqui também tem, ó. Esses daqui é o quê? O mundo dos dinossauros. Nossa, que legal, ó. Olha. Tá, gente. Estouros. Aqui não tem igual aquele. Ah, esse é esse. Você já tem dois desse. É. Você tem esse aqui, ó. Esse você já tem. Vamos lá pro dentro ver. Olha aqui. Aqui também tem vários, olha. Dê, mostra o livro que você escolheu, afinal de contas. Esse aqui. Loas maneiras. E esse daqui? Meu Deus. 291 adesivos. Misericó. Meu Deus. Toma. Sempre aqui tanto adesivo. Isabel. Agora a gente tá aqui na loja, na Centauros, experimentando um tênis pra maninha, né? É. Vamos ver. Qual o tênis que você viu aí? Olha, esse parece. Esse é muito diferente, né? Eu achei diferentão ele. Ó. Poxa. Mas ele é legal. Ele é bonito, hein? Achei diferente, né? Muito grande. Porque ele é 38. Ô moça. 37. Tá bonita. O que você tá fazendo aí? Eu gostei da coral. É. Essa coral tá linda. Muito bonita. Quanto? 200? Acho que não. Não. Essa daqui tá quase 200. R$198. R$199. Essa aí, ó. Essa aqui tá 100 reais. Ó. Gente, eu vou pegar minha bola de basquete. Você vai fazer o quê? Pegar uma bola de basquete. Quem dera, meu filho. Se fosse eu levava agora. Onde? Ela perguntando, gente, se era 7 reais pra eu ter treinamento, você acha que é? Onde, então? Essa aí não tá com valor aí. Onde você achou? Lá. 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 Lá do boneco. Lá do boneco. Lá do boneco. Deve ter o preço lá. Lá do boneco. Lá do boneco. Ô, jogadora de basquete. Não pode ficar jogando basquete aqui dentro não, moça. Agora a gente já tá aqui, já na Calunga, vendo alguma coisa que a Isabel queira. Mas mochila não, que mochila é bem mais caro e mochila só depois. Você, não se esqueça que você tá em hielo limitado. Olha, muitas canetas. Nossa, Isabel, você tem tanta caneta, meu filho, pra pintar. Minuto. Aqui são cadernos. Cadernos. Estojo aqui, ó. Aqui, ó. Muito estojo. Uhum. O que você escolheu? Esse estojo aqui. E esse daqui. Gente, olha esse estojo lindo. Carimbo. Eu nunca tive carimbo. Você quer ter o carimbo? Quero. Olha, mãe. Ela tá escolhendo o carimbo. Tem das princesas. Gatinha Marie. Gatinha Marie. Ih. Ih. Você gostou do gatinha Marie? Mas eu acho que é muito caro. É, deixa eu ver. Vamos fazer as contas. Já vai dar 20 e alguma coisa. Agora você deixa o restinho pra gente comprar de bijuteria lá embaixo. Isso daqui não precisa. É, de bijuteria pra você. Tem certeza que você quer isso? Isso aqui vai estragar rapidinho. Deixa eu ver. Ela quer isso aqui, gente. Isso aqui é um batom. Só que ele é uma borracha. Eu também não. Isso aqui. Olha, não sei se isso aqui é uma boa compra. O que vocês acham, gente? Eu queria isso daí. Então decidiu agora o que você escolheu. Você escolheu esse marca-texto aqui, ó. Que ela quer. Colorido ele é fluorescente. E esse batom aqui? Isso é um batom ou é uma borracha? Batom borracha? Ô, Jesus. Se apagar, tá bom, né? A gente vai pagar? Vamos pagar? Então vamos lá pagar e a gente vê outra coisa. A gente conseguiu. Vamos lá pagar agora? Vamos. Senhora. Meu pai nunca veio pra casa. Casa e vídeo, né, Isabel? Eu vou te pagar. Casa e vídeo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Porque Isabel tem 7 reais e pouco que sobrou. 7 reais e pouco que sobrou, Isabel. Você vai lá comprar na loja de bijuterias? Ou você vai ver alguma coisa aqui na casa e vídeo? Então vamos. Vamos embora que aqui a gente não achou nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Então, gente, acabamos as nossas compras, né, mãe? Acabou que nós não mostramos a última compra de Isabel, que foi o gloss. E ele é mágico. Tem anos. Ó. Ela quis esses marca-textos, que eles são florescentes. A borracha. Não, gente, isso não é um batom, isso é uma borracha. Mostra, mostra. Não, fechadinho. Olha, ele abre e fecha igual um zoom batom. Valeu. E é da Barbie. Vamos ver se funciona, se ele acaba. E também compramos o que mais? Esse é o gloss. Ele é mágico. Passa na boca, ele fica rosa. Olha. Ele vai ficando rosa aos poucos. Ele é lindo. Olha, que incrível. Ó, tá rosa. Esperando. Tá bom. Agora mostra o seu chiclete. E eu vou comer. E vou experimentar. E esse é um chiclete a metro. Metro? É. Ele tá doido pra experimentar ele. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí. Talvez que a gente faça mais vídeos como esse. Um super beijo. Ah, e eu ativo vocês e me dando as pediaturas pra vocês receberem vários vídeos da gente, né? É. E um beijão, um abraço e... E aí